O pneu bolado, esquinar só revoltado Marinha que quebra tudo, barreira que faz estrada O pneu bolado, esquinar só revoltado Marinha que quebra tudo, barreira que faz estrada Se tocar o nosso hino, os puxar do baile sonho Pode nos pinar, famelô do pocidônio Se tocar o nosso hino, os puxar do baile sonho Vai, pode nos pinar, famelô do pocidônio Se tocar o nosso hino, os puxar do baile sonho Vai, pode nos pinar, famelô do pocidônio Tocou o pocidônio, isso é que te dói Vamos acabar com o baile na melô do gilipói Tocou o pocidônio, isso é que te dói Vamos acabar com o baile na melô do gilipói O pneu bolado, esquinar só revoltado Marinha que quebra tudo, barreira que faz estrada O pneu bolado, esquinar só revoltado Barreira que quebra tudo, barreira que faz estrada Se tocar o nosso hino, os puxar do baile sonho Vai, pode nos pinar, famelô do pocidônio Tocou o pocidônio, isso é que te dói Vamos acabar com o baile na melô do gilipói Tocou o pocidônio, isso é que te dói Vamos acabar com o baile na melô do gilipói